Olá! Não tá podendo consumir glúten e lactose? Então, experimenta esse pão fácil, econômico e gostoso. É aquele famoso, bateu tá pronto, que a gente tanto gosta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final, porque esse vídeo é pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto